Salve seu Zé Pilintra, salve a bandeira de Barrabá Eu vi o seu Zé Pilintra quando saio do sertão Dentro da minha quimbanda, Zé Pilintra só capilão Dentro da minha quimbanda, Zé Pilintra só capilão Eu vi o seu Zé Pilintra quando saio do sertão Dentro da minha quimbanda, Zé Pilintra só capilão Ele é catimbozeiro, ele é juremeiro E na arte da magia, Zé Pelintra é feiticeiro Ele é gatimbozeiro, ele é juremeiro E na arte da magia, Zé Pelintra é feiticeiro Direbobotamacumba, para ele tanto faz Zé Pelintra na quimbanda, na bandeira de Barrabás Direbobotamacumba, para ele tanto faz Zé Pelintra na quimbanda, na bandeira de Barrabás Valei-me, valei-me, valei-me o seu Zé Joga a peixeira pra cima e o seu cabo cai em pé Valei-me, valei-me, valei-me seu Zé Joga a peixeira pra cima e o seu cabo cai em pé Eu vi o seu Zé Pelintra quando saiu do sertão Eu vi o seu Zé Pelintra quando saiu do sertão Dentro da minha quimbanda, Zé Pelintra é só capilão Dentro da minha quimbanda, Zé Pelintra é só capilão Ele é catimboseiro, ele é juremeiro E na arte da magia, Zé Pelintra é feiticeiro Ele é catimboseiro, ele é juremeiro E na arte da magia, Zé Pelintra é feiticeiro Direbobotamacumba, para ele tanto faz Zé Pelintra na quimbanda, na bandeira de Barrabás Direbobotamacumba, para ele tanto faz Zé Pelintra na quimbanda, na bandeira de Barrabás Valei-me, valei-me, valei-me o seu Zé Joga a peixeira pra cima e o seu cabo cai em pé Valei-me, valei-me, valei-me o seu Zé Joga a peixeira pra cima e o seu cabo cai em pé Valei-me, valei-me, valei-me o seu Zé Joga a peixeira pra cima e o seu cabo cai em pé Valei-me, valei-me, valei-me o seu Zé Joga a peixeira pra cima e o seu cabo cai em pé Salve, Zé Pelintra, salve, viva, Zé Pelintra, viva Joga a peixeira